Hoje é sábado, gente, a gente tá aqui em Trindade, ó Noite de sábado, um show na pousada Recanto Goiano, ó, para os hóspedes, ó Música ao vivo Olha só o movimento aqui, próxima Basílica de Trindade Olha só, aqui é bem movimentado, diz que mais tarde tem dancinha, tem um forró aqui Veja só, é uma pracinha que tem próxima Basílica, lá, pousada Padre Pelágio, Mariana Torrano Pousada Recanto Goiano Olha só a movimentação Pessoal que tá voltando da igreja, ó, voltando da missa, a celebração acabou agora Bem movimentadinha aqui, as lojinhas ainda estão abertas A partir de quarta a quinta-feira, assim é, em Trindade, Goiás, durante todo o ano Na Lídia Araújo Leite, de Trindade, Goiás, para todo o Brasil e o mundo Música